O Felipe, você falou tanto do BBB e teve aquela história de que esse BBB foi aí com alguns influencers, teve pessoas... Você participaria de um reality show? Eu sei que você já deu uma negativa para a Fazenda, mas para o BBB você iria? E eu vou emendar aqui a pergunta do Edgar, porque lá tinha alguns que você demonstrava claramente que não ia com a cara e você não faz questão de esconder mesmo entre os seus pares. Teve uma polêmica recente também com outros youtubers por conta do seu manifesto. Você é persona não grata hoje entre os influenciadores de alguma maneira? Eu acho que já fui, eu acho que eu já tive esse papel. Acho que principalmente na época do Não Faz Sentido, numa época em que eu era o revoltado do YouTube e me achava sempre dono da razão e tudo mais, e ao mesmo tempo me tornei um empresário do mercado digital e talvez eu tenha pisado em alguns calos ou pessoas tenham se sentido, eu não sei exatamente qual seria o termo certo, desvalorizadas ou alguma coisa do gênero, que tenha cometido erros. Agora, não tem uma dessas pessoas que eu não tenha procurado, quando eu senti que fui injusto, quando eu senti que cometi um erro, que eu não tenha pedido desculpas. E mais tretas acontecem, confusões acontecem. Hoje em dia eu não sinto que eu sou persona não grata, muito pelo contrário. Eu tenho muitas pessoas dentro do mercado digital, dentro da produção de conteúdo, que estão unidas, não a mim, mas todos unidos juntos, na luta contra esse movimento de opressão que a gente está vendo no governo brasileiro. E essas pessoas se reaproximaram de mim, hoje em dia eu tenho uma boa relação com a maioria dessas pessoas. A pergunta sobre reality show. Ué, eu neguei a fazenda. Eu não tenho como participar de um Big Brother por vários motivos. Eu até tuitei que esse Big Brother 20, ele foi tão interessante. Eu não assistia Big Brother, gente, há muitos anos. Acho que desde a edição 4 ou 5, que eu não assistia um Big Brother. E eu achei esse Big Brother 20 tão legal, tão interessante assistir, que eu falei, me deu até vontade de estar lá. Mas isso era uma situação utópica. Não tem a mínima condição, até porque eu teria que parar o meu trabalho durante três meses. A quantidade de dinheiro que eu teria que investir para participar do Big Brother não tem qualquer lógica que justifique. Então, mesmo se eu saísse na segunda semana, primeira semana, não faria sentido. Então, não tenho nenhuma condição.